Bom, pra você que tem seu animalzinho de estimação, gosta de usar acessórios, hoje a nossa equipe veio conhecer a Isabela, ela que fabrica aí bandanas pra cães. Gostou da ideia? Então vamos conhecer essa história a partir de agora comigo, vem! Então agora nós vamos conhecer a Isabela, ela que vai contar primeiramente pra gente a história de amor dela e da cachorrinha Star, ao meu lado está a dona Olímpia, que auxilia, que é a avó aqui da Isabela, que auxilia ela a fazer esses acessórios aí pros cachorrinhos que você tá vendo no seu vídeo, um mais charmoso do que o outro, mas primeiro a Isabela vai contar pra gente como é que tudo começou, eu tô sabendo que tudo começou graças a Star, né? Com certeza, a Star é uma filha, eu não tenho filhos, então assim, tudo em casa é com a Star, ela dorme comigo desde pequena, sempre tá junto, e eu sempre tive curiosidade em manter ela mais arrumadinha pra passear e tudo, e descobri esses acessórios em São Paulo, né? E com o tempo eu falei, eu vou aprender e vou fazer pra poder manter ela sempre arrumada também pra passear. E como a Star entrou na sua vida, Isabela? Conta pra gente. Olha, a Star entrou na minha vida, eu ganhei, na verdade ela e a irmã dela, eram irmãs gêmeas nascidas do mesmo parto, porque eu tinha perdido um cachorro, então um amigo do meu pai sensibilizou, né? Que eu tava muito mal, e mandou pra mim a Star e a Vicky, de Campos do Jordão. A Vicky, depois de um tempo, sofreu uma infecção e infelizmente veio a falecer. E depois disso a Star ficou bem deprimida, porque elas eram muito unidas, né? E por isso eu resolvi também colocar a Star pra cruzar, pra ela ter o Andy de companhia, substituir um pouco a Vicky, né? Nessa companhia. Gente, antes de a gente começar, que eu tô sabendo aqui que a Isabela vai ensinar a gente, assim, a fazer a bandana, né? Que é mais simples. Mas antes, vamos conhecer a Star. Ela falou pra gente que a Star dorme com ela, fica na casa dela, e você de repente tá pensando, ah, é um pincher, um pudo. Não, gente, eu vou te mostrar a Star. Chega aqui, Fernanda, traz a Star pra gente conhecer. Que raça que é a Star? É Golden Retriever. Olha aí, gente, olha o tamanhão da Star. Olha a Star, tem a Wendy, que é filha dela também, que dorme comigo também. Então as duas dormem comigo no meu quarto. E fica disputando. Fica. A Star gosta de ficar mais no chão, que é fresquinho, a Wendy já dorme abraçada comigo na cama mesmo, que ela é mais bebê, né? Então ela gosta de ficar agarradinha. Bom, então depois de conhecer a Star, agora você de casa vai aprender a de repente fazer uma bandana aí pro seu cão personalizado. Gostou da ideia? A Isabela vai ensinar a gente. Inclusive, tem uma cachorrada em peso aqui. Daqui a pouquinho você vai ver todos com acessórios feitos pela Isabela, que particularmente eu achei lindo. Tem os lacinhos pra fêmea, tem as bandanas pro macho. Eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente como é que surgiu essa ideia e se é difícil fazer. Não, é super fácil, assim, tem que ter um conhecimento de costura, né? Tem que saber costurar em máquina. E é por isso que a Dona Olímpia tá aqui, que eu tô sabendo que você faz essa parte de corte e tal, mas quem costura, fecha as bandanas é a Dona Olímpia, né Dona Olímpia? É, verdade. Ah, então, então vamos lá. Isabela, qual o tecido, como que é feito o corte, por onde começa? Bom, todas as bandanas da Udog são 100% algodão e a gente trabalha com bandana dupla face. Bandana que a gente fala é aquele lenço. Lenço que às vezes o motoqueiro usa, que é acostumado a colocar às vezes no cachorro. A gente buscou essa ideia de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eles utilizam muito esse acessório. E eu resolvi trazer agora aqui pra Rondônia e também envio pro Brasil inteiro. Então é assim, 100% algodão, existem os moldes de cada tamanho, PP, PMG, e a gente faz o corte dupla face. Geralmente, quando a bandana é estampada, a gente coloca uma estampa de um lado e o liso do outro. Ou quando o cliente prefere uma bandana personalizada, que é bordado ou com time, ou bordado de super-herói, bordado com o nome do cachorrinho. Aí a gente prefere esses tecidos lisos pra aparecer mais bordado, né? E daí a gente faz o bordado no meio da bandana. Aqui, depois de cortado, a gente borda. Depois eu entrego pra minha querida avó, Olímpia. E ela faz toda a parte de fechamento da bandana, que é todo feito na máquina. Os laços, os laçarotes, que a gente fala que são em formato de tiara, todos são feitos à mão também, é bem personalizado, né? E a gente faz também gravatas. Todos os laços e gravatas têm a opção de ser com enchimento ou sem enchimento. Tudo pra deixar o cãozinho mais estiloso e que é importante, super confortável, né? É, a gente prioriza essa maneira de deixar o cão confortável, porque às vezes as pessoas tendem a humanizar muito o animalzinho e nem sempre se torna confortável pra eles, né? Então a gente buscou um acessório que aparenta ser uma coleira, mas deixa o animal mais robusto, mais bonito, né? E não tem nenhum incômodo pra eles. Tá aí então, gente. Agora vocês vão ficar com imagens dos bichinhos usando esses acessórios que fica uma fofura. Mais uma vez eu quero agradecer que é participação da Isabela. Contato pra quem de repente quer aderir um acessório desse, Isabela. Então, o contato é o 069-9-8118-8000. Pode falar com a gente no WhatsApp, olhar nosso Instagram que vai aparecer logo mais, é aodogs.pvh. E fazer a sua encomenda da maneira que quiser, personalizado, do jeito que quiser a gente faz pro nosso cliente. Tá então, gente. Espero que vocês tenham gostado. E agora, pra finalizar, você vai ficar com imagens dessas fofuras aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí